O Flamengo nesse campeonato, o que que saiu errado hoje aqui que o time não conseguiu jogar? Sim, foi o pior. Desde o início eles tiveram o melhor que a gente e por isso eles mereceram essa vitória com esse placar. Mas o que que faltou para o time? O time teve três ataques no jogo, não conseguiu chegar mesmo. Não jogamos, não jogamos. Defendemos sempre um segundo em atraso. Eles tiveram o controle do jogo do início ao fim e cabe a nós pegarmos esse jogo. Avaliar e melhorar. Saber que a gente não esteve bem, a gente terminou antes da paragem. Com dez jogos de invencibilidade e hoje a gente começou muito mal. Obrigado.